Fala galera do meu canal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui Meus dós de culinária, né galera? Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que cozinha muito bem Ou não, mentira, ninguém sabe disso, né? Mas hoje galera, eu vim fazer aqui junto com vocês Uma pipoca caramelizada com leite ninho Nunca fiz Entendeu? E eu estava vendo esses dias algum tipo de pipoca E eu pensei, por que não fazer? É uma experiência que eu vou adquirir aqui junto com vocês E eu não prometo nada se vai sair bom ou se vai sair ruim Eu só espero que saia bom, né? Então, vamos... Vamos deixar de enrolação, né galera? E vamos embora pro vídeo Bom galera, a gente vai precisar De uma xícara e meia de óleo Uma xícara de leite ninho Uma xícara de açúcar Uma xícara de milho de pipoca E uma xícara de água Bom galera, agora vocês vão ligar fogo Deixa fogo alto, viu? Ó, a panela ainda tá fria, eu tô pegando, ó Fogo alto Deixa em fogo alto Deixa em fogo alto A gente colocou no fogo alto Vamos deixar um pouquinho pra panela dar um... Pra panela esquentar Logo depois, em seguida Coloca água, viu galera? Vamos pôr a água aqui agora Gente, vocês viram que fez um barulhão Um tufuzão, né? Assim... Ó galera, se vocês foram fazer essa receita em casa Chame a... Pede ajuda pros pais de vocês Chame ele pra fazer com vocês Não faça sozinho, pelo amor de Deus Tá bom? Colocamos a água Em seguida Em seguida a gente vai colocar o óleo Vocês sabem, né? Que água e óleo não se dão bem não Eles não se dão bem Depois que a gente colocou o óleo Vamos colocar o milho da pipoca Depois que a gente colocou o milho da pipoca A gente vai acrescentar o açúcar, tá bom galera? Depois galera, a gente vai misturar tudo Misturar, misturar, misturar Até o milho começar a pipocar Entendeu? A partir do momento que o milho começar a pipocar A gente vai... Colocar no fogo baixo Tá bom? E galera, sempre coloquem... Pega a tampa e se protejam Porque é meio perigoso Quando começa a estourar É perigo de ela voar com essa carne Entendeu? Pelo amor de Deus Não deixem fazer isso galera Peçam a ajuda do pai de vocês Irmão mais velho De alguém aí Pelo amor de Deus Não façam isso aqui sozinho Tá bom? Olha, eu tô mexendo Tem que ficar mexendo Até começar a estourar Mexe, mexe, mexe Gente, eu espero que essa receita De certo Mexe mais Pode mexer até Vamos mexer durante uns 10 minutos A gente vai até começar a pipocar Vai demorar Tem que ter paciência Galera, eu tô mexendo aqui Já tem mais de meia hora Já tô morrendo de medo Desse treino prestar Eu espero que preste Tô mexendo aqui já Olha, eu tô mexendo Mexendo, mexendo E até agora nada Vamos ver se vai, né? Tem que mexer Então vamos mexer Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Galera, depois de um tempão Que eu fiquei mexendo Nesse trem Misericórdia Meu braço chega até doendo Começou a pipocar Graças a Deus Eu pensei Eu pensei Que não ia dar certo galera Porque tinha mais de meia hora Que eu tava mexendo Meu braço chega até doendo Aqui O treino pipocava Eu falei Pronto Acabou A pipoca não prestou Mas graças a Deus Tá pipocando Tá dando certo Vamos lá continuar Né galera A pipoca estourou Só que Eu fui meio burro Esqueci de abaixar o fogo E eu acho Que tem uma queimadinha Galera Olha como a pipoca Ficou linda Ficou linda Maravilhosa Eu pensei Que tinha dado Uma queimadinha Mas não queimou Tá muito gostosa Muito bom Eu recomendo vocês a fazerem Mas com a ajuda De um dos seus pais Ou um responsável Mas tá Uma delícia Tá uma maravilha Mano Vocês não vão acreditar Deu muito certo Tá aqui Ó o resultado da pipoca Tá uma delícia Entendeu E bom galera Esse foi o vídeo Se você gostou Já se inscreve aqui no canal Entendeu Deixa o like aí Pelo meu sofrimento Que eu sofri Por fazer com essa pipoca Deixa o like Se inscreve no canal Me segue nas minhas redes sociais Faz a bacana aqui embaixo E galera Por favor Pelo amor de Deus Fiquem em casa Faça essa pipoquinha aí Na sua casa Fica nessa casa E aproveita e faz essa pipoca Fique em casa Lave as mãos Entendeu Se cuidem galera Cuidem da sua saúde E por favor Se for fazer Essa pipoca Em casa Já falei Repito de novo Chame o pai Ou o responsável Alguém mais velho Pra te ajudar Não faça sozinho E esse foi o vídeo Se você gostou Já se inscreve aqui Que a gente tá arrumando Os treinos de inscrito E é isso aí Falou E é isso aí